Oi, gente! Hoje eu vou estar fazendo essa unha com vocês. Eu, gente, andei vendo várias unhas assim no Pinterest, eu tava louca pra tentar uma. E daí eu comprei isso aí na Shopee, gente, que são uns apliques de laço que eu encontrei, então, pra vender, que é bem o que as meninas usam pra fazer essas unhas. E comprei também esse de coração, que eu encontrei na mesma loja, gente, vou estar deixando o link de tudo na descrição pra vocês. E daí eu vou estar usando esse esmalte aí, gente, que ele é um esmalte magnético. Então, ele é aquele esmalte que você precisa de um imã. E ele é da marca Born Pretty, eu vou estar deixando na descrição também. E vamos começar, então, vou estar indo pra remoção, vou estar usando broca de tugstênio, diamantada e de cerâmica. Mas eu começo, então, com a broca de tugstênio, tirando toda a minha esmaltação anterior e também tirando o comprimento da unha, porque cresceu demais e já tava incomodando. Então, eu comecei fazendo isso e depois eu fui tirando todo o meu esmalte. E, gente, vocês vão ver, conforme eu vou tirando o esmalte, que já tem uma decoração por baixo da minha blindagem que eu deixei, então, esse degradê de rosa. E ele vai passar um pouquinho no resultado final, mas, gente, acabou combinando, então eu nem liguei muito. Mas tá aí, gente, é uma outra decoração que eu fiz, que eu acabei deixando e fazendo a blindagem por cima. E daí eu fui fazer o lixamento da área da cutícula. Tô usando a broca diamantada daí e também lixo bem as laterais, pra tirar qualquer resíduo de esmalte que tenha ficado. E depois fui arrumar o formato na lixa manual, né, gente, lixa normal, 180. Eu gosto de deixar a unha bem quadradinha. E eu também sempre tiro o crescimento da minha unha, então eu vim com a broca de cerâmica, essa bem fininha, tirando todo o crescimento da minha unha natural por baixo, pra deixar a unha bem limpinha. Agora vamos pros preparadores. Eu vou tá usando tudo da Bluey, então o passo 1, o passo 2 e o capa base no tom natural pink. Eu limpei bem a unha com o prep, tirei o excesso antes com o pincel e daí limpei com o prep. E daí eu vim com o passo 1 e o passo 2 em todas as unhas. E, gente, é muito pouquinho que se passa, só passa no crescimento. Eu gosto de passar também nos cantinhos da unha, vocês estão vendo que eu desço ali pra lateral, então. Porque eu sempre acabo lixando e expondo pelo menos um pouquinho da unha natural nos cantos, pra tirar a esmaltação anterior e tudo mais. Então eu sempre repasso o capa base lá também, porque se expôs a unha natural, né, gente, você tem que fazer a preparação lá também. E daí sequei na cabine por 60 segundos. Fiz a outra mão rapidinho, limpei ela também. Eu já tava fazendo, né, gente, tudo na outra mão, mas eu não vou tá mostrando muito. E daí eu fui refazer a minha blindagem, não fiz, gente, assim, aquela blindagem. Eu só passei uma camada fina do gel com muito controle de produto, pra não precisar ter o trabalho de fazer um super lixamento depois, sabe, gente, pra não precisar ficar me preocupando em deixar tudo retinho. Deixei o gel, então, se nivelar bem sozinho, porque esse gel da Blue, gente, ele é maravilhoso. Ele nivela muito facilmente. E daí depois, sequei na cabine, limpei bem a goma com o prep. Tô usando o prep da X&D. E daí eu vim com a lixa 100, 180, com o lado mais fino. E tô lixando bem ela pra eu ver se ficou alguma deformidade ali, se ficou tudo perfeitinho. E, gente, eu acho que teve só uma unha que eu tive que arrumar, porque das duas mãos tudo ficou perfeito, assim, já de primeira. E eu já pude, então, passar pra esmaltação. Daí, limpei de novo pra tirar todo o pozinho do lixamento. E daí, vamos passar, então, pra começar a nossa unha. Eu vou estar usando, então, o esmalte da Born Pretty. Eu já passei esse esmalte antes. Ele fica maravilhoso na unha. Ele dá um efeito muito bonito. E tô vindo aí, então, com esse ímã pra dar o efeito. Eu sempre gosto de passar um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro. E dá um efeito muito bonito. É só isso que eu faço, gente. Aperto de um lado e aperto de um outro, assim, o glitter. E ele já dá um efeito maravilhoso, meio espelhado, assim. Nossa, ele fica muito bonito no dia a dia, quando você vai mexendo a mão, assim. Ele aparece de longe no sol, então, gente, nossa, muito lindo. E eu fiz duas camadas só dele, ele já ficou perfeito. Ele até chegou a cobrir esse rosa mais escuro que tava por baixo. E esse esmalte é muito importante que vocês façam unha por unha e já sequem. Porque se você deixa passar alguns segundos a mais, o efeito começa a dissolver. Porque é um líquido ali, né, gente? Então, o negócio vai se mexendo e saindo do lugar. Então, você deu o efeito, você já seca. Tem que ser unha por unha. E eu já gosto de secar completamente daí, pra não ter nenhum problema do gel não ficar bem curado. E daí, já vim fazendo a segunda camada. Eu dou o efeito nas duas camadas, pro efeito ficar bem forte. Mas se você quiser mais cobertura, você pode passar uma camada normal e depois dar o efeito na segunda camada. Porque daí, o glitter, ele vai acabar cobrindo mais. Mas é muito opcional. Eu prefiro, gente, como eu gosto do efeito, eu prefiro passar as duas camadas dando efeito. Porque daí fica bem forte. E daí, eu passei pra escolher a cor do laço que eu queria. Tem, gente, todas as cores possíveis nesse kit aí que eu comprei. Eu fiquei até meio confusa em qual que eu ia usar. Mas eu sabia que eu queria usar rosa. E resolvi também que ia usar esse coraçãozinho na unha do anelar. E tentei, gente, usar esses brilhos que eu tenho. Mas eu não gostei de como ficou. Eu achei que não combinou muito. Acabei preferindo usar a pérola. E veio bastante pérola nesse kit também. Então, foi bem legal. Porque eu não sei se eu ia ter pérola o suficiente pra fazer todas as unhas. E daí, eu fui pegar o meu gel clear pra gente começar a encapsular as coisas. Encapsular não, né? Primeiro eu vou grudar tudo na unha. E depois eu vou vir encapsulando. E como são apliques muito grandes, eu não gosto de encapsular muito. Porque eu tenho medo de enroscar a unha e me machucar feio, sabe, gente? Então, eu prefiro que o aplique não fique tão, tão forte assim na unha. E que se acontecer alguma coisa, o aplique saia. Porque eu acabo tendo medo. E esse laço, gente, ele enrosca em tudo. Ele tá enroscando em tudo, tudo, tudo. Então, você tem que ter paciência pra usar essas coisas, sabe? Você tem que saber muito bem o que você faz no seu dia disso. Você vai conseguir ficar com isso na unha. E também avisar suas clientes, caso elas queiram usar, né? E daí, coloquei também o coraçãozinho. E o coraçãozinho, gente, eu tentei arrumar ele de todo jeito ali na unha. Mas o único jeito que eu consegui foi apertando ele com o dedo mesmo. Apertando ele inteiro na mão. E eu também dobrei ele antes de pôr, porque ele é bem retinho. Então, você tem que dobrar ele pra colocar na unha. Inclusive, ele dá até uma quebradinha, mas não que apareça que ele tá quebrado. E daí, depois de secar unha por unha, eu vim encapsulando. Então, alisando a unha, as voltas também, pra não ficar nenhuma mancha de gel. Passei gel por cima do laço. Não queria que ele ficasse fosco ali. Também não queria passar o top coat direto no laço. Então, eu passei um pouquinho de gel em cima. Mas eu não deixei ele tirar o relevo do laço. Eu fiz uma camada bem, bem fininha mesmo. Porque esse laço é muito bonito o relevo dele. Então, eu tinha que tomar cuidado. Daí, eu vim passando gel nas pérolas. Foi muito facinho, gente. E as pérolas eu nem encapsulei depois. Porque eu sei que elas duram bastante na unha. Sem encapsular. E arrumei bem elas na unha, pra não ficar nada torto. Sempre olhar de cima e olhar de ponta cabeça. E daí, eu vou estar usando o top coat da Honey Girl, pra finalizar a unha. E, gente, pra passar o top coat nesse monte de enfeite, você tem que tomar cuidado. Vá unha por unha. Vá olhando bem. Se não ficou nenhuma poça de top coat enroscada em algum lugar. Porque sempre acontece isso. E também não deixar o top coat muito tempo na unha, pra ele não começar a deformar. Porque pelo menos esse que eu uso, ele deforma se você deixa muito tempo parado na unha. Acredito que seja normal disso acontecer, sabe, gente? Você fazer duas, três unhas, e daí você volta na primeira. Ele deu uma mexida ali, ele acaba soltando em alguns cantos. E pra finalizar o laço, eu passei em tudo quanto é canto. Porque eu precisava que ele finalizasse, né? Não dava pra deixar direto no gel, porque senão ia ficar fosco, ia ficar feio com o tempo. Então, eu passei em todo canto. E depois eu vim tirando o excesso dos cantinhos. E depois fui pro coração, que foi a mesma coisa. Fez uma poça de gel ali, que eu tive que tirar depois. Mas, no geral, a gente é muito tranquilo. Então, toma cuidado pra não vazar nos cantos, né? A gente fica preocupado passando na unha e não percebe que tá vazando. Então, prestar atenção nisso também. Coloquei daí pra secar, limpei tudo na minha bancada. Passei daí, pra finalizar então essa unha, um hidratante de cutícula em tudo. A outra mão eu fiz fora da câmera, porque era muita coisa pra eu ficar gravando. Eu já tava, gente, há umas quatro horas fazendo essa unha. Eu levei mais ou menos isso, umas quatro horas e meia. Então, eu não gravei a outra mão pra vocês. Mas foi a mesma coisa, o mesmo processo, os mesmos problemas, né? E esse é o resultado final. Gente, essa unha ficou maravilhosa. Muito, muito linda. E eu achei que ela fosse incomodar mais no dia a dia. Mas ela tá incomodando normal. Aquele incômodo normal de aplique. Então, vale muito a pena, gente. Vão lá conferir esse link de lacinho. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês usariam essa unha. Deixem o like, porque ajuda muito aqui o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!